Vamos falar sobre a iminente super atualização da Ferrari, que vai deixar o carro extremamente rápido E segundo o próprio chefe da equipe, que disse com muita convicção A Ferrari vai ter condições de disputar todas as vitórias das corridas daqui pra frente Eles vão tirar a Red Bull da zona de conforto, palavras dele mesmo Então nesse vídeo vamos entender atualizações que chegarão somente no GP de Imola, dia 17, 18 e 19 Só na semana que vem, e neste vídeo vamos analisar as informações que nós já temos sobre o assunto Portanto, deixa o seu like, não esquece pra fortalecer, comenta aqui informações complementares ou sua opinião E inscreva-se no canal Treta F1, informação sempre sem enrolação Pra começar, é interessante nós lermos a entrevista do Leclerc, depois do GP de Miami, que aconteceu no último fim de semana Leclerc cravou dizendo que a temporada deste ano vai ser de atualizações Ele disse que a grande atualização da Ferrari está chegando e ela vai definir o resto da temporada pra eles E pra finalizar as palavras do Leclerc, ele disse que as atualizações da Ferrari poderão ser tão boas quanto foram as atualizações da McLaren Que deixaram o carro da McLaren mais de um segundo mais rápido na corrida E onde eu já retratei no vídeo anterior publicado aqui no canal E o comentário de vocês naquele vídeo complementando o conteúdo é excepcional Muito obrigado pessoal, a análise de vocês também sempre é muito boa Falamos da expectativa do próprio piloto E agora vamos para a entrevista do chefe da equipe Pessoal, lembrando que aqui no canal eu não passo informações de rumores ou especulações pra vocês, tá? As informações que eu passo pra vocês sempre são da boca do piloto ou de alguém da equipe, beleza? Então Frederic Varser, chefe da Ferrari, começa comparando o desempenho da Ferrari em Miami com o do ano passado Onde ano passado a melhor Ferrari foi a do Carlos Sainz, que ficou a mais de 40 segundos atrás do Max Verstappen Então a Ferrari não teve nem chance, ele ficou em quinto colocado em Miami Já esse ano a melhor Ferrari foi de Charles Leclerc e ficou a apenas 10 segundos do líder Lando Norris E apenas 2 segundos do Max Verstappen Então só considerando esses pontos a Ferrari já deu uma grande evolução segundo o próprio chefe da equipe E no final ele ressalva que se a Ferrari der mais um pequeno passo à frente A equipe vai ser capaz de lutar com a Red Bull com eles todos os fins de semana Agora vamos para as palavras dos engenheiros Olha que interessante Cardilho, que é o engenheiro-chefe da Ferrari, disse que a equipe já vem trabalhando há muito tempo Sobre o que podemos chamar de versão 2.0 do SF24, carro atual da Ferrari E em Imola, especialmente em Imola, pois em Imola haverão 3 sessões de treinos livres Então vai dar para testar muito o carro A aerodidâmica vai ser totalmente alterada As entradas de ar dos radiadores serão invertidas ou viradas de cabeça para baixo Esta imagem é uma pequena ilustração Aqui dá para ver como é atualmente a entrada de ar da Ferrari Tem esse grande lábio embaixo da entrada de ar do sidepod ou do radiador Que é um conceito onde quem foi o pioneiro foi a Red Bull Que começou a adotar esse grande lábio na parte inferior da entrada de ar É óbvio que algumas equipes iriam copiar isso Até chegar a Red Bull este ano e inovar completamente De fato, invertendo a entrada de ar para o sidepod Agora é em cima E no grid atual, a primeira equipe que se inspirou neste novo conceito da Red Bull Foi a McLaren Onde eu também mostrei em detalhes no vídeo passado Só que o acabamento da McLaren não é tão bonito e fino como o da Red Bull Mas ainda assim o conceito é o mesmo Portanto, quando a Ferrari fala que vai inverter a entrada de ar do sidepod Que dá para os radiadores Nós pensamos exatamente nisto aqui Aqui é outra ilustração A Ferrari vai sair disso para isso Exatamente o mesmo modelo da Red Bull E o argumento do engenheiro para inverter as entradas de ar É exatamente para garantir maiores oportunidades de desenvolvimento E agora eu quero mais uma vez chamar a atenção de vocês Há dois meses atrás eu fiz um vídeo explicando tecnicamente o conceito variável da Red Bull Um vídeo muito bem avaliado por vocês Aqui eu explico as inspirações e as grandes oportunidades no desenvolvimento Que o carro da Red Bull ganhou com esse conceito Ou seja, está muito plausível que a Ferrari vai seguir ou se inspirar muito no conceito da Red Bull Mas o engenheiro da Ferrari vai ainda mais além Eles conseguiram, nas simulações, encontrar meio que uma fusão entre o conceito Red Bull Com o conceito já adotado pela Ferrari Um dos resultados foram muito bons E mais, Frederic Vassan e Enrico Cardilli Pediram para colocar tudo o que fosse necessário no carro Sem frescuras ou medos Eles pediram isso para os aerodinamicistas Então a Ferrari vai sim adotar um conceito de entrada de ar para os sidepods Inspirado na Red Bull Mas fará a sua própria interpretação das bocas invertidas Vai ser a inovação mais importante em termos de desempenho puro Modificações também no piso Em toda a lateral do sidepod Pequena atualização também na asa dianteira E com isso, os técnicos esperam uma melhoria de até 3 décimos por volta Agora é o seguinte Olha a jogada da Ferrari como eles são espertos Eles poderiam sim ter enviado essas atualizações para Miami Até porque a produção das peças já tinha começado E a Ferrari enviou essas peças para os Estados Unidos de avião Mas seguraram as pontas a pedido do diretor técnico Pois agora, eu acho que até já aconteceu A Ferrari poderá andar 200km na pista de teste de Fiorano E lá, também por um pedido explícito do diretor técnico O carro já está atualizado E tanto Enrico Cardilli, engenho e responsável Tanto como Frederic Vassan, chefe da equipe Estarão lá acompanhando esses testes Que nada mais são do que dia de filmagem Então os dois pilotos poderão reunir as primeiras indicações Sobre o futuro das atualizações A Ferrari foi muito esperto nessa jogada Então agora sim, o vídeo que eu fiz na semana passada Há 8 dias atrás Onde o Leclerc disse que a Ferrari teria uma atualização importantíssima Essa notícia vai se concretizar De fato, essa atualização iria para Miami Mas estrategicamente eles seguraram a onda Até porque a Miami só teria um treino livre Não teriam tempo de estudar o carro Totalmente modificado Agora, com esse teste em Fiorano Depois com as três sessões de treino livre em Imola Eles terão muito mais dados para coletar É meus amigos, a grande atualização A virada na aerodinâmica da Ferrari SF24 2.0 foi intitulada pelo próprio engenheiro responsável Veremos aqui alguns dias como esse carro estará E veremos a Imola Qual será o seu grande resultado Eu estou ansioso E você? Comenta aí sua expectativa Deixa o like Inscreva-se no canal E compartilha para os amigos que gostam de verdade da Fórmula 1 Um abraço E compartilha para os amigos